Ótimo Bate devagar no meu anão Não, não, não Pópress Pópress Descubrível Jumbo 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 Já Jumbo 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 Olha que luva fofa, meu irmão Se tu bater, não vai machucar a mão, né, mano? Tá bom, meu irmão, tá beleza? Isso, anão, anão, aí trocou? Sai, anão, aí o Rafa e o Caio Calou, tá aqui, tá aqui Velocidade, só Vai cair aí, velho É tu que vende essa camisa? Quanto? Ah, enquanto dá 100, mas não vou mandar fazer, eu venho igual Minha equipe, Shaq e Box Deixou Deixou Tira uma luva aí Pode ir com eles Segura aqui Se não a luva segura Vê se deu quatro minutos aí Dois segundos Aí, deu Dá mais dois aqui, troca, Bira Dá quantos minutos pra tu? Tira-feira 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 Vê-se gol Tempo Beirante que para aqui